O tempo parte, corre como um rio Cavaleiro amado, que não chora, que não grita Encerrado no modismo dos condenados Preso eternamente na lembrança Das coisas que não foram feitas O tempo parte e quebra como a vida Equilibrada na cabeça Na cabeça Na cabeça Que não pensa, que não pensa Como vem dentre aberta Na janela do Madeira Rio Madeira Na janela do Madeira Rio Madeira Rio Madeira Rio Madeira Rio Madeira O tempo parte e acaba com o rio E a lousa verde do mato Onde a febre seca as bocas Queimando galhos e troncos Na louca dança das serpentes Da 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 serpentes A CIDADE NO BRASIL